A número regimental declara aberta a 20ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Solicito aos deputados fazerem seu registro biométrico. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei nº 1.284, de 2019, em primeiro turno, deixa de ser votado por já ter sido apreciado em reunião anterior. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas hoje, às 16h30, com a finalidade de apreciar o projeto de lei nº 1.355, de 2019, e às 20h35, com a finalidade de apreciar o projeto de lei nº 1.658, de 2015, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. E amanhã, dia 18h12, fica convocado também duas reuniões extraordinárias, às 10h15 e às 14h15, com a finalidade de apreciar os projetos de lei nº 4.752, de 2017, 1.284, de 2019 e 1.658, de 2015. Determinam a lavratura da ata e encerramos os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.